Vocês com certeza não gostam de uma balada, um cineminha e até um show da forciação na faixa. Mas eu estou aqui para te dar um presente muito mais valioso e na faixa é a sua vida. Respeite a sinalização, regulamentar não é domesticar. Esta é mais uma iniciativa da campanha Skate, este carrinho não polui.